Alô, meu amigo da Pai Querer, um abraço, estamos aqui mais um sábado, mais um Pai Querer Rádio Opinião Especial. Lembrando que nós estamos com som na Pai Querer 91,7, mas também com imagem, som e imagem através do YouTube Pai Querer 91,7 e também através do Facebook Pai Querer 91,7. Programa de hoje, programa importante, assunto muito sério que a gente vai tratar a partir de agora. Recebemos aqui com muita alegria, já esteve em outras oportunidades a doutora Daisy de Pauli, que é infectologista e que, aliás, provocou esse programa e que a gente vai explicar. Bom dia, prazer em tê-la aqui, doutora. Bom dia, o prazer é meu. Agradeço essa oportunidade de a gente estar aqui mais uma vez, conversando e tentando fazer um apelo mesmo a algumas coisas que a própria população pode ajudar no controle, principalmente da saúde, da nossa população, uma saúde física e, principalmente, a nossa saúde mental. Então, é uma alegria mesmo estar aqui. Muito bem. Também presente aqui conosco a Márcia Cordér, que é psicóloga clínica especializada em clínica psicanalítica voluntária do amor exigente. Muito obrigado pela presença. Bom dia, Márcia. Bom dia, JB. Bom dia, doutora Deise, Mário, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente poder levantar alguns pontos de reflexão mesmo sobre qualidade de vida. Perfeito. E falar um pouquinho do amor exigente. Do amor exigente, especialmente. Muita gente, é a gente mesmo. Eu tinha muito pouco conhecimento. O Mário Furtado, que, aliás, amigo de velho, dos velhos tempos do Colégio Marista, voluntário do amor exigente. Há 30 anos ele participa e é membro do Conselho Deliberativo da Federação do Amor Exigente. Prazer em tê-lo aqui, Mário. Bom dia, JB. É uma satisfação muito grande nós estarmos aqui. Podemos fazer esse diálogo muito bom, que possa divulgar cada vez mais essa problemática da sociedade, que você sabe que é muito séria, e que nós possamos esclarecer alguma coisa para aqueles que, por acaso, queiram. Tá certo. Mário, você nasceu em Londrina, Mário? Eu nasci, embora não pareça, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, a família de Fortaleza. Mas teu pai veio pra cá? Veio em 1952. 52, exatamente. Aliás, foi gerente do Banco do Brasil, né, seu pai? Ele veio transferido pelo Banco do Brasil. Ah, veio pelo Banco do Brasil. Era amigo, amigo da família, amigo do meu pai, seu fortaleza. Seu pai era muito amigo do meu pai. Era amigo, amicíssimo do seu pai. A Márcia de Londrina, não? Não, eu sou de Itambaracá, perto de Bandeirantes. Mas nasci em Ibirarema, estado de São Paulo. Entendi. Mas vim de Itambaracá. E veio pra cá quando? Vim pra estudar, não? Vim de São José do Rio Preto, há 20 anos atrás, pra cá. 20 anos. É, há 20 anos atrás. A doutora Deise é de Londrina, né, doutora? Eu sou londrinense. Pé vermelho. Pé vermelho, né? Nasci aqui em Londrina, mas a minha família, meu pai e minha mãe vieram de Santa Catarina. Meu pai era telegrafista e a minha mãe era professora. Seu pai veio pra cá quando? Meu pai veio pra cá, acho que em 1900 e... Quando minha irmã nasceu, minha irmã nasceu em 50... Acho que em 54 o meu veio pra cá. Isso. E daí ele veio no telégrafo, ele ainda fazia aquele código Morse. Morse, trabalhou naquela empresa aérea quando caiu aquele avião. A VASP, de Ação Aérea de São Paulo. É, então, ele trabalhou muito tempo, porque era tudo por código Morse, ele era telegrafista. Então, ele tem uma história bonita aqui também, meu pai. É, que bom. É bom a gente relembrar isso, né? E como eu disse, a doutora Deise é que provocou esse programa, que quando na semana em que nós fizemos uma matéria e saiu de um projeto que está na Câmara de Vereadores para aprovação da venda e consumo de bebida alcoólica nas feiras livres, aliás, a doutora Deise mandou até um áudio e ela permitiu que eu colocasse no ar, eu coloquei no ar e ela falou no amor exigente do trabalho que eles realizam exatamente contra drogas, contra o álcool e um trabalho maravilhoso para as famílias, não é? Para as pessoas de maneira geral. E aí nós marcamos, então, esse Pai Querer Rádio Opinião Especial. Eu gostaria, então, Mário e Márcia, que a gente falasse um pouquinho sobre exatamente uma explicação do amor exigente. O que é o amor exigente? O amor exigente é um programa para pais, professores que tenham filhos adidos, com problema de álcool e droga, ou com comportamento inadequado. Esse programa veio dos Estados Unidos, que quem nos trouxe foi o padre Haroldo Rahn, que era um jesuíta americano, que trouxe vários outros programas para o Brasil também. E o amor exigente, então, nasceu ali, há muitos, uns 40 anos, mais ou menos. E, veja bem, é um programa onde, baseado nos 12 princípios, tanto éticos como da família, nos quatro pilares que a Marcinha vai falar depois, nós temos reuniões semanais, onde nós fazemos essas reuniões, onde as pessoas participam. Nós temos em Londrina, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, lá no Dom Bosco, um programa pluralista, não tem problema nenhum, assim, de conotação religiosa nenhuma. A gente atende lá, não só aos cristãos, que, de fato, são a maior parte, 80%, 90% da população nossa é cristã, mas também atendemos os ateus, os atoas, enfim, todo mundo que vai para lá. O que está precisando. O que estiver precisando, é só cair lá que nós estamos procurando fazer o melhor trabalho possível que se possa fazer nessa área. E, na minha opinião, o Amor Exigente faz muito bem feito isso daí. Está certo. É, o programa do Amor Exigente é um programa de auto e mútuo ajuda. Cada um que chega lá se ajuda e nos ajudamos mutuamente lá com a troca de experiência, com o programa que é norteado. A vida da família é norteada por novos comportamentos do programa, que são baseados em 12 princípios básicos, que são comportamentais. Começa lá em raízes culturais, primeiro mês lá em janeiro. Por que eu sou assim? Quais são os costumes da minha família? Por que nós funcionamos dessa forma? O que nós devemos preservar da nossa família de valores? E o que já temos que ir descartando para ir limpando essa linhagem da família? E aí vêm os outros princípios. Cada mês nós trabalhamos um princípio. Tem os princípios éticos também. Todo mês trabalhamos um princípio ético familiar e institucional. Então, esses princípios, a gente vai se desenvolvendo nas virtudes, saindo um pouco dos vícios e indo para as virtudes de valores, de respeito. Temos a espiritualidade pluralista que o Mário falou, que nos respeitamos nas diferentes crenças ali, dentro do grupo. E a responsabilidade social, que é o que eu recebi desse grupo, eu vou fazer pelo outro, eu vou me responsabilizar por uma sociedade melhor, por uma qualidade de vida no meu bairro, na minha igreja, no meu lazer, onde quer que eu esteja, eu vou tentar promover essa qualidade de vida. Agora, há necessidade de fazer alguma inscrição, alguma matrícula para participar? Para chegar no grupo, você chega lá, você vai ser muito bem acolhido, vai ter uma pessoa que te recebe pela primeira vez, e as pessoas que já têm o problema instalado com álcool e drogas na vida, vai, que é um jovem, vai buscar, já vai direto para a sala da sobriedade. Nós temos fala de famílias e sala de sobriedades. As famílias vão para uma sala e os meninos que têm o problema instalado já, buscando recuperação, vão para outra sala. Então, é um programa sem fins lucrativos. Tanto o garoto, o rapaz, com o problema, como a família, como pais, etc. Sim, só que na hora da partilha... Não, eu entendi, mas... O horário, sim. Perfeito. O horário. Então, as famílias começam já, naturalmente, já a ter um novo comportamento, de virem juntos no carro, voltam com o outro, já comentando. Às vezes, chega meio emburrado, o menino chega meio emburrado ali com os pais, mas, quando sai do grupo, ele já sai diferente, ele já volta para casa diferente. E, então, na segunda semana do mês, a gente promove juntos. A primeira parte do grupo, que é para falar sobre o princípio, trabalhar a espiritualidade, um mês, os jovens falam para os pais, e o outro mês, os pais falam para os jovens. Mas, aquela mãe que escuta de um outro menino, a vida dele, a história dele, cai diferente no ouvido dela do que se fosse o filho, porque está ali com os afetos desordenados ali dentro da família. Então, eles já mudam. O filho que escuta de uma mãe, o sofrimento de uma mãe, já cai diferente para ele também. Depois, na hora da partilha, nós dividimos as salas, mas é dessa forma que funciona o grupo lá. Agora, esses encontros, através de palestras, Mário? Não. São reuniões, onde, nessas reuniões, nós temos 20 minutos de uma palestra pequena sobre o princípio do mês. Certo. Depois, vai diretamente, uns 80 minutos, mais ou menos, sobre a partilha, da partilha do grupo. Porque nós temos o grupão grande, depois são subdivididos em grupos pequenos, onde lá, cada, vamos dizer assim, voluntário coordenador atende um grupo de 8 a 10 pessoas. E, agora, a cada mês, nós estamos procurando fazer algo nosso aqui de Londrina, que a gente passa, muitas vezes, até para Campinas, eles acabam fazendo também. A gente, a cada mês, num sábado, nós fazemos uma palestra que seja importante, que possa acrescentar algo aos pais. Então, a hora vai um psicólogo famoso que conhece essa problemática. A doutora Deise já foi lá também, no sábado. E isso, eu queria perguntar, palestras de médicos, de especialistas, juízes da justiça. Nós temos, temos, sempre sei. Quando é o dia das reuniões? Nossas reuniões são todas as quintas-feiras. Quintas. Às 18 horas, começa o grupo de codependência. Vai até 19 e 30. 19 e 30, começa o grupo do amor exigente para os familiares. Tá, o cidadão que está nos acompanhando agora. Puxa vida, eu gostaria de experimentar. É só ir lá nessa hora, 18 horas. É só ir lá nessa hora, chegar, olha, eu estou procurando amor exigente e tal. Ele vai ser encaminhado para uma pessoa que faz o atendimento pela primeira vez. Aí ele vai chegar lá, se ele tiver um problema, ele já pode colocar o problema dele. E na próxima reunião que ele participar, ele já vai direcionar, tem uma pessoa também que vai direcioná-lo para um outro, um grupo onde ele vai ficar para sempre naquele grupo ali. Nós fazemos o rodízio dos coordenadores também. A cada 90 dias, 120 dias, um coordenador sai de um grupo, passa para o outro, passa para o outro, para não ficar sempre a mesma pessoa ali. O grupo não muda, mas o coordenador faz o rodízio também. E essas partilhas são preservadas pelo pacto do sigilo que nós temos lá. Então a gente fala o que se vê aqui, o que se ouve aqui, quem você vê aqui, aqui fica, aqui permanece. Então nós não somos grupos anônimos. Nós podemos vir aqui e falar do nosso programa, mas nós somos grupos sigilosos, sigilo diante das partilhas. Eu acho que isso, doutora, é superimportante. É um trabalho que realmente eu acho que é uma hora muito boa, muito bacana para ser divulgado, até por conta dessa questão que foi levantada. e que quantas pessoas, hoje a gente sabe que tem problemas familiares com álcool, com droga, com comportamento inadequado também, tanto de filho como de marido, esposa, que eles falaram mais os meninos, os meninos, mas não são só meninos. Tem meninas, tem mulheres, mas a gente sabe que hoje a gente vê as histórias nas escolas, eu atendo no consultório, um número muito grande de pessoas com dependência, tanto do álcool como de droga, e outras dependências, que acho que o Mário também vai colocar, que é de jogo, de sexo, enfim, várias outras dependências. Eu posso dar um rápido depoimento. Eu necessitei desse grupo. Quando eu fui para esse grupo, eu estava sem saber como agir, um problema bastante sério, familiar, e a gente mesmo, com toda condição de procurar psicólogo particular, enfim, já tinha passado por vários, mas eu não tinha um direcionamento. E esse direcionamento e esses 12 princípios que a Márcia fala, que começam em raízes culturais, depois vai um outro princípio, Márcia, que me ajudou imensamente, foi o da culpa, porque, assim, quando você está diante de uma situação dessa, você se culpa, a culpa paralisa, e você não tem como agir. Então, assim, a questão da codependência, que daí você está frente a uma pessoa da família que você ama profundamente, e ela está em uso, abuso de álcool, de droga, então ela está meio, vamos dizer, anestesiada. E a gente, essa codependência, a gente sofre do mesmo jeito, a gente quer controlar a vida do outro, isso é impossível, então é uma dor profunda, só quem já passou que pode dizer. E, realmente, com esse projeto do Amor Exigente, a gente consegue ver luz, a gente consegue ver um norte, e isso é uma das coisas que a gente aprende também, eu não mudo ninguém, eu não mudo você, eu só posso mudar a mim mesmo. Isso o Mário falava muito, eu vou mudar a mim, e se o outro quiser, ele vai mudar. E o que a gente vê é o seguinte, é multifacetas de problemas, às vezes um problema até conjugal, de marido e mulher, quer dizer, não é específico, não, é específico para problema de drogas, ou para problemas, não, não, problemas gerais da vida da gente. É um problema multifatorial. Da vida da gente, não é? E vocês devem ter exemplos incríveis, não é? Você com 30 anos de... Passando por todas essas situações, de todas essas pessoas, e a problemática de cada um. Só fazendo aqui um pequeno detalhe que eu gostaria de dizer, a gente fala assim, grupo de jovens, mas os nossos grupos de jovens sobre idade, nós temos gente de 60 anos lá, não é? Porque é um problema... Normalmente, esses mais velhos assim são... É o problema do álcool. O álcool demora mais tempo para a pessoa se viciar, então demora mais um pouco. Mas nós temos gente desde 18 anos lá, até os 60 anos, no grupo dos jovens. Perfeito. E cada vez mais jovens, não é, Mário? E hoje a gente vê que essa questão da dependência de álcool e droga, ela não é, não pega uma camada da sociedade. Infelizmente, a gente tem visto em camadas que realmente, eu creio que o sofrimento é maior, porque tem menos condições de cuidar, mas, assim, profissionais, liberais, advogados, professores, médicos, enfim, vem aumentando... Eu conheci casos de médicos anestesistas que se drogavam com... Com o próprio anestésico. Com o próprio anestésico. Vai devagar e coisa e, de repente... Está viciado. Exatamente. Isso que você está falando, eu conheci um moço que se internou lá em Itacoaritinga, numa comunidade terapêutica, ele era anestesista, ele fez o tratamento, porque chegou num grau de dependência lá, que foi colocando... Teve muitos danos, tanto na profissão como no familiar. E depois que ele terminou o tratamento, ele deixou a especialidade de anestesista e foi se especializar em radiologia. Ai, essa... Para evitar o... Sim. Para fugir do... Sim, para não ficar no risco. É, exatamente. Eu parei de fumar, mas eu tenho que fugir do primeiro... De fumar o primeiro cigarro. Mas uma coisa interessante que eu estava vendo, vocês falaram do padre Haroldo, não é? Jesuíta do Texas. E ele veio para o Brasil, vocês falaram, em 1964. E aqui no Brasil, ele mantém ainda uma comunidade terapêutica. E estas comunidades terapêuticas são todas do amor exigente ou não? Olha, o amor exigente não tem nenhuma comunidade terapêutica. Ah, não. Ele faz um trabalho paralelo, né? As comunidades terapêuticas, elas pedem que os pais que deixam os filhos na comunidade se reúnam ao amor exigente, tenham reuniões no amor exigente. Exatamente porque a gente sabe que quando você tem um adito em uma casa, ele é um doente. Claro. Nós precisamos saber disso. A Organização Mundial de Saúde fala isso. Ele é doente. Mas acontece que um doente faz com que os outros também fiquem doentes. A família também está doente. Então, ele vai para lá. Para que ele, quando volte, não fique contaminado pela família, porque a família faz com que ele recaia, então eles têm que frequentar. Há uma preparação. Quer dizer, aí entra o amor exigente. Porque nós temos várias casas, ali perto de Matinhos. Tem o Padre Léo, tinha também. Ainda tem. A Betânia. O Padre Léo é a Betânia. É a Betânia, né? E do Padre Haroldo, acho que você não... O Padre Haroldo, o Freir Hans. Aqui em Piborã. Tem várias comunidades. Entendi. São comunidades, aí elas pertencem à Federação Brasileira de Comunidade Terapêutica, a FEBRAE. Entendi. O nosso é FEBRAE, que é a Federação Brasileira de Amor Exigente. Entendi. Mas a do Padre Haroldo ainda continua. Continua. O Padre Haroldo tem um programa. Ele já faleceu, né? Ah, ele já faleceu. Ele faleceu com 100 anos. 100 anos. Fazendo de Olga, né? Agora há pouco tempo. É, faz uns dois anos. E ele continua com o programa dele, com a POT, lá em Campinas. É uma instituição famosa já lá e tudo. E tem essa comunidade. Existem inúmeras comunidades espalhadas pelo Brasil todo. É um trabalho bonito, né? Bonito, né? Bonito, né? E que faz com que muitas pessoas deixem das drogas. Não, eu conheço casos do Padre Léo, lá em Santa Catarina. Eu conheço casos de pessoas que conseguiram e entraram numa... São milagres que acontecem, que você fala, não sei como é que vai ser isso daqui. De repente, você vê que as pessoas precisam de apoio, de amparo, porque elas, a sociedade, é como nós falamos, ela oferece aí o problema e depois abandonam o problema, né? Bom, todos são voluntários. E você até falava, o número de voluntários é muito grande, né? Muito grande. E o atendimento que nós temos no Brasil inteiro, ele chega em todos os nossos grupos, tanto também no Uruguai e na Argentina, em torno de 100 mil por mês, né? Dos atendimentos que a gente faz. Porque nós temos grupos menores, mas nós temos grupos grandes também, com mais tempo, dependendo da cidade também. Então, o Amor Exigente, ele é uma ONG, né? Sem fins lucrativos, que faz um trabalho monumental, monumental mesmo. E nós tivemos uma presidente nossa, que é a Mara, que ela dizia o seguinte, o Amor Exigente funciona e dá certo. Essa é uma frase emblemática no Amor Exigente. Todos nós seguimos isso daí. Porque, de fato, você veja bem, aquilo que a doutora falou, uma das frases nossas também é, nada muda se eu não mudar. Nada muda se eu não mudar. Muitas vezes, os pais vão para lá, achando que não precisa, quem precisa é o filho, mas quem está precisando muito são eles, porque eles também estão doentes. Se eu pudesse dizer assim, né? Uma residência que tem um filho adito, é um pandemônio. Vira um caso que você... Você fica louco também. E tem... Nós conhecemos casos, você conhece também de casos, de famílias que se separaram, marido e mulher se separaram, por causa de um filho. Porque eles são engenhosos naquilo que eles querem. O negócio deles querem o quê? A droga. Só isso. Eles só pensam nisso. Que é um problema da doença, né? Entendi. Agora, o que a gente observa também, às vezes, a pessoa nem precisa detectar exatamente... Se ela tem um problema, pode chegar no amor exigente. Pode. Qualquer que seja. Eu fui ao amor exigente e não tinha um problema instalado na minha vida ainda, porque meus filhos eram adolescentes. Só que lá eu me descobri com problemas de compulsão, de desorganização, de falhas no caráter e não saber falar não para as pessoas e não conseguir ser verdadeira. Então, o programa, ele trabalha muito essa questão da tua conduta mesmo. De uma conduta ética, verdadeira, transparente, amorosa, generosa com o outro, né? Porque isso é uma coisa importante, até na família, não é, doutora? Você saber a hora, como de dizer não para o filho e com amor. Não precisa dizer não para o filho levantando a mão para ele, né? É isso que faz. Tanto que a nossa logo, o amor é maior do que exigente. Amor é exigente, mas o amor está escrito maior do que... Márcia, tem uma outra frase que vocês falam. O seu... O seu amor... Como fala? Fala isso. Isso é maravilhoso também. O seu amor... A sua exigência me humilha, me revolta. O seu amor sem exigência me humilha. E o seu amor exigente me engrandece, me amadurece. Que coisa, que coisa bonita. Agora, dentro da experiência que vocês têm, antes da gente entrar nesse campo aí, das drogas e principalmente da bebida, qual é o problema que mais aflora? Que o pessoal mais procura o amor exigente? A droga é o que surge. Mas assim, mas tudo começou no álcool. Entendi. No álcool, no cigarro, na maconha, a porta de entrada para os problemas mais sérios do crack, dessas drogas mais pesadas, cocaína. O início é no álcool. Especialmente a cocaína, o álcool, ele estarta ali o desejo da cocaína. Tem um menino até que fala, eu parei de usar álcool porque meu nariz não aguentava mais. Porque já bebeu, já dá o estarte. A sociedade procura distinguir bebida alcoólica das drogas, se esquecendo que a bebida é droga. E nós temos uma sociedade química, porque todos os eventos, todas as comemorações, tudo que a sociedade vai fazer, o álcool está presente. E ele é droga. Então, você veja, tudo como a Márcia disse, começa com o próprio álcool, está lá à disposição. E a sociedade é permissiva com isso. E esse tipo de coisa que pode acontecer, de quanto mais liberar e colocar à disposição a droga, à disposição das pessoas, vai piorar cada vez mais. Está aí esse problema. Tanto que a gente fala que é o abuso, o uso e o abuso de álcool e outras drogas. Eles têm bastante experiência com isso. A gente também vê bastante que, na grande maioria das vezes, a primeira droga que aquela pessoa usou foi o álcool. E isso vai abrindo a porta para essas outras drogas. E, como o Mário falou, vão levar uma dependência mais rápida. E a gente conseguiu essa questão de diminuir as propagandas em relação ao álcool. Mas, ainda, nós temos muitos eventos que são patrocinados pela indústria do álcool. E isso que o Mário falou é muito importante. As comemorações... Então, a bebida alcoólica é relacionada com alegria, com festividade. Eventos, comemoração. Com eventos, tudo. Então, é uma coisa que nós deveríamos... Isso também é um aspecto cultural. Porque é cultural a questão da bebida alcoólica. Então, as pessoas... Ah, não, vamos em casa para a gente tomar um chá, vamos tomar um suco, vamos conversar. Não, as pessoas convidam para você... Tomar um vinho, tomar uma cerveja. Então, assim, isso é cultural. E a gente vai ver aqui, nos programas de você ter... E isso, na verdade, é um custo social e econômico também imenso. E quanto mais pobre a população, quanto menos envolvido. Apesar que hoje a gente vê isso a nível mundial, mas os agravos são muito grandes. Eu estava atendendo uma moça que está morando nos Estados Unidos. Eles estão com uma clínica de reabilitação. Ela falou... E você não tem noção de como isso é realmente... Eu acho que nós vivemos uma epidemia, se não for uma pandemia, sabe? Então, é necessário essa reflexão dessa questão cultural que nós estamos vivenciando e muitas vezes fomentando. E o que me parece... Porque é evidente que você não vai mudar. É uma coisa que não... Proibir... Isso não existe, evidentemente. E todos nós sabemos. Agora, o problema é do aumento da divulgação e da permissão em lugares, por exemplo, em que anteriormente, como é o caso das próprias feiras, que não tinha álcool e, de repente, não. Aí a vereadora, a vereadora não acha que deve ter. Quer dizer, o problema maior é exatamente essa propaganda. Quando a gente ouviu, inclusive, essa sua reportagem sobre essa liberação de venda e consumo de álcool em feira livre, isso realmente acendeu um botão vermelho em mim. Por quê? Quando você vai avaliar, por exemplo, isso vai... Então, essa questão dessas leis, elas vão totalmente contra a orientação da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde também. Porque eles colocam que tem até um... Um acrônimo... Acrônimo. Acrônimo. Que chama SAFR, que é publicado pela Organização Mundial de Saúde, que eu vou colocar aqui, que é bastante interessante. Então, uma das primeiras coisas que se coloca é que a gente precisa... Isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde, e ela coloca que isso é responsabilidade do governo, de você ter uma restrição da disponibilidade. Porque a disponibilidade afeta, de forma recíproca, o aumento do consumo. Então, quanto mais eu tenho disponível, eu aumento esse consumo. Então, a restrição da disponibilidade... Daí entra na outra questão de medidas também para restringir a direção de pessoas alcoolisadas. Então, o número de acidentes, isso a gente vê todos no final do ano... Quer dizer, a porcentagem maior que 80% dos acidentes automobilísticos, eles estão, principalmente em estradas, estão relacionados ao uso de álcool. Há uma outra coisa que daí... Essa lei, por exemplo, nós vamos liberar a disponibilidade, nós vamos liberar o uso. Não existe nenhuma outra que contrapõe ao acesso e triagem de tratamento das pessoas que vão ter o seu problema de uso e abuso de álcool aumentado. A outra questão seria proibir mesmo a publicidade. E daí, a taxação de custo, de taxas para que poderiam ser revertidas para tratamento. Então, tudo isso, esse controle, e mesmo esse trabalho que o Amor Exigente faz de forma voluntária, sem custo, não existe... Eu até gostaria de perguntar isso para o Mário, para a Márcia, se eles têm esse conhecimento quanto de taxa ou de taxa de imposto de bebida alcoólica, quanto que isso é destinado ao tratamento de pessoas com uso e abuso de álcool e droga. Quanto, Mário? Fala, Márcia. Eu não sei em números, mas não sei se você se lembra da coalizão que nós fizemos, aquele movimento lá de um arranjo de vários setores para que a gente pudesse trabalhar na prevenção. Mas... E aí, a nossa sugestão é que aumentasse o preço das bebidas alcoólicas para que... Porque o imposto, né? Ele é colocado... Tem que ser revertido para um tratamento. Porque o dano que vai causar para a pessoa... E aí? Ele só provoca o dano e depois sai fora e não consegue lidar com a situação? Então... Mas a gente não é ouvido, né? Como esses psiquiatras falaram. A gente vai, estuda, atende. E, infelizmente, o poder público não nos ouve. Eles fazem do jeito que é do interesse... E tem interesse até de arrecadação. O lobby é muito grande. Então, nós não temos notícias de reversão para isso. E para você ter uma ideia, o amor exigente, nós temos 30 anos aqui, mais ainda no Brasil inteiro, nós não recebemos valor nenhum. Ajuda nenhuma. Ajuda nenhuma. Tá bom. O nosso grupo aqui, de utilidade municipal, estadual, não recebe nada, absolutamente nada. Recebemos ajuda das próprias pessoas, das pessoas que, muitas vezes, participam ali, sentem a necessidade e nos ajudam. Então, você vê, se houvesse, assim, alguma taxa, alguma coisa sobre a bebida, que é droga, e que fosse revertido para essas instituições, a gente faria um trabalho muito melhor. Aumentaria o atendimento às pessoas. Entendi. Mas isso é difícil. E o problema hoje, doutora, de doenças relacionadas à bebida? É muito grande? É imenso, né, JB? Então, por exemplo, eu tenho alguns dados aqui e nós temos, tem uma psiquiatra, a doutora Alessandra Delli, e ela fez um artigo no ano passado relacionado especificamente a essa lei, a esse projeto de lei que está na Câmara, né? Mas, em relação às questões de doença, a gente sabe que, a nível mundial, nós temos mais de 3 milhões de mortes por ano relacionado ao consumo de álcool. Então, seria 5,3% das mortes são relacionadas direto ou indiretamente ao consumo de álcool. Cerca de 200 doenças, ou seja, 5,1% de doenças relacionadas ao consumo de álcool, e eles colocam aquele DALI, né, que é anos de vida perdida ajustado por incapacidade. Então, nós temos aí que 5,1% de anos de vida perdidos por incapacidade estão relacionadas ao uso de álcool, tá? Em relação aos jovens, Mário, nós temos que 13,5% do total de mortes de jovens de 20 a 39 anos, 13,5% está relacionado ao uso de álcool. Aí entram transtornos mentais, vários transtornos mentais, né? Aí a gente pode citar de doenças orgânicas, cirrose, hepática, câncer, em mulher é relacionado, existe uma relação bem importante de câncer de mama e uso de álcool, tá? Tuberculose e AIDS, também relacionado ao consumo de álcool, e que nas mulheres, nos homens, a gente tem de forma geral 7,7% das mortes nos homens estão relacionadas ao álcool e 2,6% nas mulheres. Então, assim, o que que se coloca? Que por mais que nós, que se tenha, né, as taxações, os impostos e o que o poder público, o que a sociedade, né, as prefeituras, os governos, arrecadam com isso, não paga o custo do tratamento das doenças, não paga esse custo. Então, porque isso leva a desenvolvimento, alterações econômicas, alterações sociais e alterações físicas, que as pessoas não têm essa noção. Então, por exemplo, o número de câncer de mama tem aumentado assustadoramente, alterações hepáticas, alterações de comportamento, que vão desde a questão da própria dependência, mas de outros transtornos mentais relacionados ao álcool e que hoje nós estamos convivendo com isso, com um número de casos cada vez maior, cada vez mais essas clínicas de internação para dependência química e outras que, na verdade, a maioria dos governos nem tem, né, como a gente vê, são, um grande número são particulares de altíssimo custo e essas comunidades terapêuticas, né, Mário, e que elas são de, tem que ser voluntário, a pessoa tem que ir para essas comunidades de forma voluntária e a maioria, dependendo do grau de dependência, ela não vai, ele vai, ele foge, então, assim, o custo, o ônus social é muito alto. Além disso, a doutora sabe mais, é o seguinte, existe, o abuso de drogas propicia que algumas doenças que a pessoa talvez nunca tivesse, né, ele vai potencializar. Exato, isso que eu ia falar, o enfraquecimento do organismo, né. Tem muita gente que desenvolve esquizofrenia, por exemplo, talvez ela nunca, né, iria ter esquizofrenia, mas o abuso do álcool, ele vai dar o gatilho para essa doença e outras que possam acontecer, né, doutora? É, inclusive, a gente tem estudado muito uma questão que a gente chama hoje de epigenética, tá? Então, a epigenética, nós temos os fatores genéticos, então, é claro que pessoas que têm, principalmente em relação ao álcool, né, isso já é bem estabelecido, se você tem uma pessoa com problemas com álcool na sua família, o risco dessa, de mais alguém na família desenvolver o alcoolismo é muito grande, né, que é a questão genética, mas hoje a gente fala da questão epigenética, que são os fatores externos que vão ou bloquear ou precipitar o aparecimento de um problema que essa pessoa não teria. Então, a questão epigenética, hoje, ela tem sido mais estudada e mais valorizada do que o fator genético em si. Os ambientais, né? Que são os ambientais. E aí, há o exemplo também, né, dos filhos, pequenos, menores, netos, né? É uma coisa de ver o pai ou o avô, né, que bebe muito, exatamente, né, ao caminho, né? Vão se desenvolvendo naquele ambiente. Porque, assim, as pessoas começam a beber e uma ou duas doses só dá aquela sensação de relaxamento do corpo, de um ansiolítico, vamos dizer assim, né? Depois, elas não conseguem se manter nessa fase. Aí, elas querem continuar e aí, para ficar naquele estado de relaxamento, só que aí vai para uma euforia, fica chato e brinca e hipersexualizado e fica, já muda o comportamento ali com as outras doses. Aí, ele está ali animado na euforia e ele quer de novo se manter naquilo, bebe mais. E quando chega num ponto que daí já vem até quase em coma, né, e depressão, e aí já vai caindo o rendimento, já vai cambaleando e tudo mais. Porque o álcool é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então, sem contar com os transtornos de depressão que hoje já é um número muito alto e com o uso de álcool, pior ainda. Pior ainda. Vocês devem receber muitos casos assim, não é? De depressão, não apenas ligado ao álcool, mas de uma forma geral, não é? Que hoje também é uma doença da atualidade, não é? Sim. Agora, essa questão, só voltando um pouquinho a essa questão que a Márcia falou da necessidade de ir aumentando o consumo, também, segundo a Organização Mundial de Saúde, não existe qualquer uso, nem que seja pequeno, a uma taça de vinho no dia. Tranquilo, mas não existe nenhuma quantidade segura. Qualquer, eles colocam basicamente, qualquer uso de álcool está associado a alguma quantidade de risco. Qualquer, não existe uma, em relação ao álcool, tem algum, ah, um copo que tem a questão do teste do bafômer mas qualquer uso vai causar um risco. E tem mais um dado que é assustador que a cada 10 segundos, cada 10 segundos, uma pessoa morre de causas relacionadas ao consumo de álcool, da droga álcool, não de outras drogas, da droga álcool. A cada 10 segundos nós temos uma morte relacionada. Sem falar, porque aí a gente fala da questão do trânsito, de tantos acidentes que essas pessoas vão ter incapacidade depois, muitas vezes, incapacidade para o resto da vida. Então, não existe nenhuma quantidade que ela é dita, essa quantidade é segura. Porque aí vai depender também desses fatores que a gente também ouve bastante que eu gostaria de colocar. Aí você fala assim, ah, não, mas o fulano, você pode beber, mas você pode beber pouco, é que fulano não sabe beber. Não existe saber beber. A pessoa que tem a questão, a probabilidade, o risco de dependência, um gole, é um gole, já vai afetar o seu sistema nervoso central de uma forma diferente. Em mim, na Márcia, no Mário, em você. Então, não existe o saber beber. A pessoa que não pode, ela não pode, porque, muitas vezes, a própria pessoa que está lutando contra o álcool, por isso que essa disponibilidade, quando a gente fala de você estar em uma região, em um local público, e essa disponibilidade fácil, só o fato da pessoa ver, ela já vai acionar um gatilho. E, se ela tomar um gole, que, às vezes, a pessoa está em uma festa e ela não sabe que ela não pode beber, mas ela vai ter um monte de amigo entre as, e vai falar, não, mas, toma só um gole, só um copo. Essa pessoa não pode, e, a partir do momento que ela tomar o primeiro gole, ela não vai mais conseguir segurar. Não porque ela não saiba, mas é porque ela tem um mecanismo químico que a gente chama, lá tem os acetiladores rápidos do álcool, tem aquele que vai acetilar lento, e esse que acetila rápido, ele vai ter menos efeito mental, mas, a nível hepático, ele vai ter mais risco. Então, são uma série de coisas, de agravos, que as pessoas não têm o conhecimento e acabam a gente tendo esse problema tão sério. Jô, também, eu queria reiterar, mais uma vez, essa problemática de todos os eventos da sociedade, sociedade química, todos os nossos eventos, se você fizer um churrasco, vai ter bebida. Não vou dizer das outras drogas, tem alguns churrascos também que tem, vai ter bebida. Se você fizer, eu até costumo perguntar, o pessoal, quando vai pescar, eles vão pescar ou vão para beber? Porque a quantidade de bebida que eles levam é tão grande que eu fico imaginando. Eu tenho um amigo meu que foi agora para uma pescaria, eu estou, assim, meio preocupado porque a quantidade de bebida que eles levaram foi muito grande e isso pode acontecer algum problema na beira de um rio. Isso é feito com a bebida lá, não sei se sabe como é que é, pode acontecer alguma coisa. E todos, você faz uma festa, um aniversário, aniversário de criança, a pessoa tem a bebida, um churrasco, todos os jogos, o Brasil, o povo é louco para o jogo, um time vai jogar, a quantidade de bebida que eles levam, que eles utilizam no jogo, aí o sujeito, se o time perdeu, ele bebe porque perdeu, se o time empatou, ele bebe porque empatou, e se o time ganhou, ele bebe mais, ele ganhou. Então, não tem, não tem, não tem, é desculpa, para ter tudo, eu já ouvi dizer aí, teve batismo de criança que teve bebida, o que a criança tem que ver com o batismo dele, com a bebida, com a comemoração, vai ter que ter bebida. No caso de velório, ele pediu, disse que ele queria, e no velório, não viu isso, no velório, que fosse servida a cerveja para os amigos. Nós estamos já chegando na parte final, eu gostaria, Bário, mais uma vez, e principalmente para o ouvinte, para aquele que está acompanhando o Pai Querer Rádio Opinião Especial, esse convite, então, que é completamente aberto, livre do amor exigente, de comparecer numa reunião, quem tem problema em casa, ou não apenas, não é, não precisa ser problema com álcool, com droga, mas algum tipo de problema que pode utilizar do serviço do amor exigente. O amor exigente está à disposição da sociedade como um todo. A própria igreja está, a secretaria direciona também, dizendo horário, dizendo tudo e tal, nós estamos lá abertos a atender. Qualquer um que for lá, o amor exigente vai atender. Quinta-feira? Quinta-feira, às 19h30, ou 18h, para parar com a dependência. Depois vai até às 21h30, mais ou menos. E o atendimento, e não tem, vamos dizer assim, peijo, algum problema de você, ah, mas eu vou lá, as caras vão me conhecer. Só quem não sabe que o seu filho está usando droga é você, porque a sociedade inteira em volta do seu filho já sabe. E você não quer que ninguém saiba, mas só você não sabe, porque todo mundo já está sabendo. Vá lá, procure, e é difícil alguém ter o problema em casa e sair sem uma ajuda. Não sai. e o próprio... Mesmo, mesmo, vamos supor, o pai, ele não vai conseguir levar o filho a primeira vez. Mas é interessante ele ir lá para receber uma orientação. A orientação, ele deve ir, inclusive, porque lá ele vai começar a descobrir como é que ele pode levar o filho à reunião. Porque ele não sabe. Muitas vezes tem pais que são bem abertos, não, vai dar o dinheiro para comprar droga, não sei o que lá, porque ele não tem conhecimento nenhum. Então, eles precisam aprender como é que se trata o adito. Não é assim com essa liberalidade. Ele não tem condições dele sozinho saber que ele não pode. Então, é um problema sério. Ele tem que ir ao amor exigente para que o amor exigente possa orientá-lo e dizer para ele como é que ele tem que agir. Ele vai, então, descobrir. Nós temos milhares de pessoas. Olha, é uma coisa que quando você encontra as pessoas, ao longo do nosso tempo, desses 30 anos, elas têm um agradecimento muito grande por tudo que o amor exigente fez para elas. Imagino, imagino. E o benefício que faz. Claro. Se você tiver um problema, pode ser a esposa, que o marido pode ser um adito, ou os pais, que seja o filho. Não interessa. Vá você lá. Vá você. Muitas vezes, é só a esposa que vai. Depois de um tempo, aí o marido pode ir também, porque ela fala assim, olha, você está diferente, o que você está fazendo nesse tal de amor exigente? Vai lá, então vamos ver. Aí você acaba ficando. porque você percebe que é um negócio bom, mudança de comportamento. Perfeito. Olha, eu reservei os minutinhos finais ainda, porque nós não fizemos esse programa ao vivo, em razão de uma viagem da doutora... da doutora Deise. A essa hora, doutora, que nós estamos terminando o programa, a senhora está aonde? Eu estou em Moçambique, na província de Nampula, segundo país mais pobre do mundo, onde aqui nós estamos discutindo essa questão do álcool. Lá nós temos, aqui em Moçambique, a miséria é extrema, as pessoas aqui não têm água para beber. Olha só, então deixa eu explicar, e ela vai falar um pouquinho. Ela está indo para uma missão, onde está a irmã Verônica? Isso. E estão lá as irmãs claretianas, a irmã Verônica está lá há mais de cinco anos. Sim, é. Há mais de cinco anos. E volta e meia, ela manda mensagem, não tem água para beber no lugar. E a doutora Deise vai como missão trabalhar, ajudar durante o mês. Não é, doutora? É, gente, eu vou ficar um mês lá, e a gente vai tentar... A primeira vez que eu fui, nós atendemos cerca de 600 pessoas, e a miséria ali é extrema, então realmente a gente identificou essa falta de água, para a gente poder tentar melhorar a mínima qualidade de vida dessas pessoas. E as irmãs claretianas, inclusive agora, quando eu estou estudando aqui, elas vão estar completando dez anos de missão lá em Moçambique. Então nós vamos estar participando lá, e tentando levar um pouco, um mínimo de alívio para aquela população, para aqueles irmãos, que o sofrimento deles é muito intenso. mas aí é uma outra missão. Mas é uma missão... Mas é uma missão... Poucos, não é, Mário? Poucos, não é fácil, não. E, bom, nós temos que dizer, porque estamos gravando ainda. Como é que é? Sai daqui e vai para... É, nós vamos por Angola... Angola. E daí Angola para Moçambique, a gente chega na capital, Maputo, e depois mais dois mil quilômetros para chegar e ir até Nampula. Nesse local... Bom, o avião deve ser maravilhoso de ir lá até Nampula. É, nós vamos de jatinho. E, assim, nessa região que nós fomos, nunca chegou nenhum médico sem fronteira. Então, quando nós atendemos a primeira vez, a grande maioria nunca tinha tido uma consulta médica. Eles andam mais de 15 quilômetros a pé para essa avaliação. Então, a gente leva algumas coisas, mas nós queremos levar água para essa população. Que coisa, doutor. Então, assim, é muito bom a gente estar lá, porque é pouco o que a gente faz, mas o mínimo que você faz para eles, eles têm uma gratidão imensa. o pouco que você dá é aquilo que a palavra fala, né? Aquele que me deu um copo de água para aquele necessitado já estar fazendo a vontade de Deus. Quantas irmãs tem, né? Então, elas estão em sete irmãs agora ali. Tem a irmã Maculada, a irmã Verônica, a irmã Salomé, a irmã Vera, a irmã Maria Soledad, que é uma das coordenadoras lá também. A irmã Doralis, que, inclusive, ela me mandou uma mensagem, ela está com malária e febre de foide, e não tem remédio. As irmãs que estão lá, não tem irmã que não pegou malária, né? Não, não tem. Uma, duas, três, e vai. Olha, é exatamente isso, de Londrina para o mundo. É, que são as irmãs claretianas. Um mundo que nós nem sabemos que existe ainda. Nós não conhecemos. Não conhecemos, né? Mas, assim, eu queria terminar a minha fala dizendo, fazendo um apelo mesmo à nossa Câmara de Vereadores, aos nossos políticos, que nós precisamos cuidar melhor da nossa população. que, quanto maior for a disponibilidade para a venda de bebida alcoólica, quanto maior o número de locais que vendem e quanto maior o número de horários, nós vamos ter, a nossa população, então, vamos falar aqui de Londrina, vai enfrentar, devido a essa droga de abuso, porque o álcool é uma droga de abuso. E que, favorecer a indústria do álcool, nós temos que estar cientes, aquelas pessoas que voltarem favoráveis, nós vamos estar, o custo futuro, de um futuro próximo, é muito alto, do ponto de vista financeiro, social e econômico. Doutora Deise, olha, respeitamos muito a sua luta, muito obrigado, e respeitamos muito mais por essa disponibilidade de atender ao irmão carente, ao irmão sofredor. que a senhora seja muito feliz lá, que tenha tranquilidade, que consiga, não é, fazer a, não é, a sua missão, que seja bem sucedida, viu? Amém, obrigada, e vamos junto com, a gente fala, né, com Deus, é seguindo a palavra, e Nossa Senhora que nos acompanha. Perfeito. Márcia Cordel, muito obrigado pela presença aqui, foi muito bom ter ela aqui, viu? e saber desse trabalho de vocês, e da disponibilidade que vocês têm aí, para receber quem quer que seja, lá no Amor Exigente. Obrigada, foi um prazer participar aqui, JB, e, assim, dizer que vale a pena buscar a prevenção, porque, às vezes, a gente vai correndo atrás do prejuízo, e é muito mais difícil. nós precisamos já incultir essa cultura de prevenção, porque esses meninos que buscam ajuda, que já estão sóbrios, eles estão fazendo prevenção na vida deles, com os filhos pequenos, e já estão fazendo. E nós temos um slogan do Amor Exigente, que fala, pais, acordem, cada vez mais, temos menos tempo para agir. Mário Furtado, prazer em tê-lo aqui, muito obrigado, em revê-lo também, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, somos nós que falamos, JB, eu fico muito satisfeito, porque, com a audiência do seu programa, a possibilidade que a gente tem, que as pessoas tomem conhecimento do Amor Exigente, é muito grande, e, dessa forma, nós vamos poder atender muito mais pessoas, que estejam precisando, porque daí nós estaremos lá à disposição. Perfeito, conte conosco, quando precisar, para divulgar, conte conosco. Terminamos, então, o nosso Pai Querer, Rádio Opinião Especial, deste sábado, muito obrigado aqui ao João Cortes, dando toda a assistência aqui, no estúdio Marcão Careca, obrigado ao Luciano Magalhães, na técnica, obrigado ao Wanderson Queiroz, ao Tiago Sadal, a todos da equipe da Pai Querer, 91,7. Como nós fazemos, apenas com som, na 91,7, nós repetimos à tarde, ou à noite, esse programa. Hoje, teremos futebol, até as 18h30, aliás, desculpe, até as 20h30. Então, logo depois do futebol, na 91,7, vamos repetir. Você que gostou, que quiser, passar para outro, vamos repetir, nesse horário. E, através do som e imagem, a qualquer momento, no YouTube, Pai Querer, 91,7, você tem, não apenas, esse programa, mas, todos os programas, que nós fazemos, no sábado, estão ali. Muito obrigado, mais uma vez, pela sua atenção. Vem aí, o Bate Bola, com a equipe total. Um abraço.